Olá, aqui é o Robert Swerlin, piloto de Liniere, jornalista especializado em aviação, e você está assistindo a mais um programa do canal ASA, Deviation Space and ATC. E no episódio de hoje eu trago a gravação de uma entrevista que eu fiz com o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, que apresenta um raio-x completo da companhia e ainda um update dos novos voos para Tel Aviv e Munique, o novo hangar de Guarulhos e ainda fala sobre a revitalização interna das aeronaves. Vamos conferir. Jerome, obrigado por atender o canal ASA, é uma honra tê-lo conosco aqui para essa entrevista. Eu queria começar falando sobre a Latam Brasil. Nós enfrentamos um momento de turbulência econômica, turbulência política, tentando sair de uma recessão. Como é que está a Latam Brasil hoje? Como é que ela vem enfrentando essa crise? E quais são os projetos para o futuro crescimento? Eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite e poder participar do canal. Eu vou tentar recapitular um pouquinho, porque contando um pouquinho da história, como foi o ano de 2018, a gente consegue enxergar também como é que a gente está pensando para frente. A gente começou o ano, diria o primeiro trimestre, bastante bem. As perspectivas para a economia eram positivas, a demanda estava aquecida, a gente estava implementando um aumento de malha, tanto no doméstico quanto no internacional, e o custo, tanto do combustível quanto o câmbio, estavam sob controle. O que aconteceu depois foi, não só uma volatilidade bastante grande do câmbio, um aumento importante do combustível, do combustível de aviação, mas também uma instabilidade na demanda, tanto doméstica quanto internacional. Então, a partir, mais ou menos, da greve dos caminhoneiros, o que a gente viu não só para a Latam, mas para o setor como um todo aqui no Brasil, é um período de muita turbulência. A gente continuou, a Latam especificamente, continuou com as implementações das rotas novas, que a gente tinha anunciado já durante o ano, então foi um ano de muito lançamento de rotas novas, que começaram a ser operadas durante o segundo, terceiro e quarto trimestre, mas agora, eu diria que estamos num momento de espera. O que eu chamo de momento de espera? A gente precisa entender se as condições macroeconômicas durante 2019 vão passar por um processo de melhora, e a gente espera que isso aconteça, mas a gente ainda não viu a evidência de que isso de verdade vai acontecer. Com isso, a gente tem perspectivas que o mercado continue crescendo, mas um crescimento moderado, e a gente não planeja um aumento de capacidade, enquanto a gente não sentir que a demanda realmente voltou a crescer com vigor. Então, estamos num passo de espera, executando os planos que já estavam desenhados, mas sem perspectivas de crescimento significativo para o ano de 2019 e 2020. Qual a frota atual da companhia? Existem planos para o crescimento de wide bodies, narrow bodies? Como é que está hoje o projeto de malha e de frota da Latam? A gente, no que diz respeito à frota narrow body, a gente obviamente continua focando nos 320 e nas variantes do 19 e do 21, recebendo uma tecnologia nova com os 320 NIO, que permitem mais autonomia e melhor consumo de combustível, mas a gente não tem muito plano de aumentar a quantidade de aviões, e sim trabalhar na melhor utilização da mesma frota que a gente tem. Então, voar mais com os mesmos aviões. A frota wide body, a gente vem num processo como um todo da Latam de racionalização. A gente voava o 330, voava o 340 nos países hispanohablantes, que são duas aeronaves que hoje não estão mais presentes na nossa frota, mas a gente continua claramente com a intenção de receber mais os 350 ao longo do ano de 2019. fazer com que os nossos 777 passem por um processo de reformulação interna da cabine, principalmente uma mudança importante na nossa cabine executiva, mas a gente continua com as 10 aeronaves 777 que a gente tem na frota, e continua com o 767 como aquele avião de flexibilidade, aquele avião de abertura de rota. É um avião que nos dá a capacidade de testar alguns mercados novos, e por isso é o grande valor dele, e por isso ele é compartilhado, o 767, tanto entre o Brasil quanto os países do Chile, da Argentina e do Peru, porque é uma frota com a flexibilidade para abrir novas rotas, e uma vez estabelecidas, aí vem um 350 ou um 777 com a capacidade para explorar essas rotas já consolidadas. Hoje são quantos Airbus A350 e quantos vocês pretendem receber no ano que vem? A gente durante o ano operou aproximadamente com 5 a 6 aviões, aviões na média entre os que estavam com a Qatar e os que não estavam conosco. A gente espera terminar o ano de 2019 com 9 aviões, então a gente vai recebendo e adequando a capacidade. É óbvio que esse número é flexível, porque ele depende um pouco dessa mesma condição macroeconômica que a gente falou agora há pouco, porque na medida em que a demanda não se materializa, a gente prefere postergar o recebimento desses aviões, então esse número vai sendo discutido mês a mês. Você comentou do A320N, são dois que estão voando, eles estariam voando emprestados, não sei se é Latam Chile ou Latam Peru, porque eles estão fora da malha, eles vão voltar esses aviões? Eles voltam. A gente, durante o ano de 2019, na medida em que a gente também for fazendo a mudança da configuração interna dos narrowbodies, que também vai acontecer em 2019, a gente começa a receber os A320N aqui, porque eles nos permitem uma flexibilidade, principalmente saindo de Congonhas. Então ele permite um melhor aproveitamento a partir de Congonhas, dado que ele alcança alguns mercados com melhor capacidade. Por exemplo, um Congonhas Fortaleza, hoje a gente faz ele restrito, e com A320N você consegue fazer ele com full payload. Então, esse tipo de flexibilidade, a gente gostaria muito de poder fazer com que cada vez mais... Exato, também ele fazia bem em Bogotá, Guarulhos, que o A320N normal já tem a restrição. Agora, rotas novas, por exemplo, a Latam inaugurou Lisboa, Las Vegas, Boston, e como é que vão esses voos? Eu soube, não sei se é a AFA de aeroporto, mas que o voo de Las Vegas hoje, que é sazonal, pode ser que se transforme em voo normal, regular. Existe plano para isso? A gente está discutindo transformar esse voo num voo regular, ainda não está tomada a decisão. Las Vegas é uma rota que veio bastante bem, apesar de que o câmbio, o real desvalorizado, impactou a demanda, principalmente para os Estados Unidos, mas a gente sentiu que uma rota como Las Vegas superou bastante bem esse período de instabilidade do câmbio. Outra rota que vem bastante bem é a de Lisboa. Acho que esse é um pedido, desde que eu entrei na Latam, todo mundo me perguntava de Roma, por que a Latam não voou a Lisboa? Existe uma demanda para um serviço melhor, e essa rota vem caminhando bastante bem também, do ponto de vista de demanda. E os voos de Roma, os voos de Boston, ainda precisam de um pouco mais de tempo para se consolidar, mas eu diria que as belas estreias de Las Vegas e Lisboa provaram que foi um movimento acertado. Ainda tem algumas discussões sobre Jonesburgo, se a gente vai para um diário ou não em Jonesburgo, e eu acho que a gente tem que ver como é que as rotas novas, por exemplo, a Munique, no ano que vem, vão se estabelecer ou não, porque seria o segundo destino na Alemanha. Que eu acho que vai trazer mais opção para o nosso passageiro. Então, tem boas notícias. Eu acho que vão vir melhor na medida em que o câmbio não estiver tão desvalorizado e a economia brasileira estiver um pouco mais estável. O voo de Tel Aviv sai? O voo de Tel Aviv sai. A gente começa a operar a Tel Aviv em dezembro. É um voo que faz Santiago, Guarulhos, Guarulhos, Tel Aviv, com tripulação e avião chileno. Infelizmente, eu teria adorado que a gente pudesse ter uma tripulação brasileira operando esse voo, mas por limitação da lei do aeronauta, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente não aproveita do benefício de contratar mais gente aqui no Brasil para fazer esse voo. Esse voo também é um voo que, como já está aberto à venda, vem bastante bem do ponto de vista comercial. Existe uma demanda reprimida por uma conexão direta entre São Paulo e Tel Aviv. E também pensar que as comunidades que voam por motivos religiosos ou de turismo não só saem do Brasil, mas saem da Argentina, saem do Chile, que também são mercados com bastante demanda para um voo América do Sul-Tel Aviv. E quantos investimentos? Nós temos um hangar praticamente pronto em Guarulhos. Qual o investimento nele? Quantos empregos novos e quando ele será inaugurado? A gente tem perspectiva de inaugurar o hangar durante o mês de dezembro. A dificuldade durante esse ano de 2018 foi por causa das chuvas. Estranhamente choveu muito. E para quem conhece, o solo do aeroporto de Guarulhos é um solo complexo, é um solo difícil de trabalhar. Então, o que nos deu mais trabalho e está nos dando mais trabalho é garantir a finalização do pátio, porque ele tem que suportar, obviamente, o peso dos whitebodies 100% carregados que eventualmente vão passar por lá. Foi um investimento grande que a companhia fez, mas numa modalidade que a gente chama Build to Suit, BTS, onde um investidor constrói o espaço do hangar e a gente se compromete com um aluguel de longuíssimo prazo. Então, são mais de 30 anos de aluguel, o investimento partindo desse investidor. A gente está falando de praticamente 150 milhões de investimento. A gente está falando, não necessariamente, de uma criação adicional de empregos, mas uma realocação dos nossos recursos, tanto que hoje estão trabalhando em Guarulhos, quanto alguns que estão eventualmente em Congonhas, nos nossos hangares de Congonhas, que fazem com que ali se configure o principal centro de manutenção de linha da companhia no Brasil, no nosso maior e mais relevante aeroporto, fazendo com que a gente ganhe em eficiência e, principalmente, ganhe em velocidade pra devolver os aviões pra malha. Então, ali, eu acho que antes, eventualmente, alguma coisa que devia ser feita com condições menos eficientes, ocorre dentro do hangar, com todos os equipamentos que estavam antes, ou as peças que estavam espalhadas por depósitos fora do aeroporto de Guarulhos. Às vezes, a gente tinha que entrar com alguma peça pro lado do ar. Só isso levava uma hora, uma hora e meia pra você internalizar a peça. Agora, ela está dentro do aeroporto, então, a velocidade com a qual você coloca lá no avião e você devolve o avião pra malha vai ser muito melhor do que é hoje. Então, a gente está muito animado com o impacto positivo que esse hangar vai trazer na nossa operação. Quantos wide bodies o hangar comporta internamente, na área interna dele? A gente tem um espaço interno que, se totalmente ocupado, a gente consegue colocar três wide bodies ou praticamente nove a onze narrow bodies, dependendo da maneira que a gente estaciona eles. Obviamente, tem a parte coberta do hangar, mas tem também uma parte descoberta, todo o pátio da frente e o espaço pra você fazer girar o motor com toda a proteção acústica que é necessária. Então, a gente hoje tem uma grande dificuldade em girar o motor, por exemplo, em Congonhas. Quando você bota toda a proteção que foi construída especificamente pra poder operar no aeroporto de Guarulhos, a gente consegue girar o motor a qualquer hora que vai ser um benefício também na nossa capacidade de retomar a eficiência que a gente precisa. Agora, o ano que vem, 2019, um grande investimento na área interna dos aviões. A gente anunciou agora há pouco o que eu acho que é o maior investimento de qualquer companhia aérea em cabine na América do Sul. A gente, a partir do começo do ano que vem, a Latam como um todo, a Latam Brasil e os países hispanohablantes investem 400 milhões de dólares só em cabine. Isso vai beneficiar nossa frota narrow body, que vê os assentos trocados e reconfigurados na distância entre assentos. A gente também coloca alimentação de USB em todos os assentos e com isso você tem um produto bastante mais competitivo. Na frota wide body, a gente refaz toda a cabine business do 777 numa configuração de um assento onde todos os assentos da cabine executiva tem acesso ao corredor, uma tela espetacular, uma privacidade pela configuração do assento muito superior até aos assentos que hoje voam no 350 ou no 787. E a gente também pega o nosso 767 e passa por um processo de reformulação tanto da business quanto da econômica. Então, fazendo com que a cabine que a gente vai começar a voar a partir de meados do ano que vem, seja a cabine que represente claramente as intenções que a Latam tem de longo prazo. Para encerrar, Gelo, expectativa com relação ao Brasil do futuro, da Latam, eu acredito, a pergunta que eu faria, na realidade, como a gente já comentou, tudo está atrelado ao que vai acontecer no futuro, com o país, com a parte econômica, política, o tal hub nordeste e a sua expectativa, então, o custo do Brasil ainda hoje é alto. Você espera que isso mude? Eu espero que isso mude. Eu sou profundamente otimista em relação à aviação no Brasil por alguns motivos. O primeiro deles é que, se você analisar a quantidade de viagens por habitante, que é uma das maneiras de você comparar o desenvolvimento do setor aéreo em vários países, no Brasil, a gente tem aproximadamente meia viagem por habitante por ano. Nos Estados Unidos, ou na maioria dos países europeus, essa média já é de 2,5 a 3. No Chile, que é um país não muito distante da gente, essa média é 1 por habitante. Ou seja, só o Chile se viaja duas vezes mais do que se viaja no Brasil. E o Brasil, por isso mesmo, pela configuração geográfica dele, por você ter outros modais que não são tão eficientes, que é um país muito grande, o transporte aéreo no Brasil tem uma perspectiva enorme de desenvolvimento pela frente. O que faz com que você tenha quatro empresas bastante comprometidas aqui no Brasil, lutando fortemente pela capacidade de crescer com o Brasil. O segundo é que eu acho que a gente precisa saber, junto com o regulador e o governo, remover algumas das barreiras que limitam esse crescimento. E eu acho que a gente vai caminhando nessa direção, talvez mais lentamente do que a gente gostaria, mas a gente tem caminhado nessa direção. Um exemplo disso é fazer com que a gente se adeque a políticas globais de precificação. Então, a separar o preço da passagem, da mala, do assento, como é na maioria dos países, eu diria em todos os países, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a liberar a cobrança da mala separada da passagem. E eu acho que isso faz com que a aviação seja mais inclusiva e mais justa e permite que você pague pelo que você consome. Se você transporta a mala, você vai pagar por isso. Se você não transporta a mala, você não vai pagar por isso. Então, isso é uma modernização da maneira de você comercializar passagens aéreas no Brasil. Então, a gente tem caminhado nessa direção a passos lentos, porém firmes. Ainda tem muito a discutir no que diz respeito à infraestrutura, a custo de combustível, a impostos no Brasil, para a gente poder avançar ainda mais numa tarifa mais baixa e fazer com que mais gente possa viajar. Mas eu sou otimista porque eu acho que o Brasil passa por um processo importante de modernização, abertura, mais concorrentes, inclusive com céus abertos. A Latam se posicionou bastante a favor de céus abertos porque quanto mais concorrência, melhor você fica e mais opções o nosso consumidor no Brasil terá. E a gente espera que essa abertura e essa modernização do país continue e com isso a gente tenha mais aviões, mais tripulantes, mais passageiros e a gente se consolide como uma das maiores companhias não só do continente, mas do mundo. Jerome, o nosso muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal, o canal Asa. Espero que você volte em breve com boas notícias, novidades na frota e novas rotas. Eu espero também, agradeço novamente. Obrigado pelo convite e nos vemos em breve. Um abraço.